Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Mônica Mix, aqui no Parque Mamucaba, mostrando a região Paraty e Angra do Reis. Ok? Hoje eu vou estar aqui na rua Francisco Bezerra, onde os pessoal trabalham, onde tem os seus carros e tudo. Para vocês darem uma olhada e acompanhar, tá bom? Vocês conhecem esse lado do Parque Mamucaba? Não? Ó, então é simples. Aqui está Rio Santos, sentido Paraty, para entrar no bairro Parque Mamucaba. Você vai aqui, ó. Ó, está escrito aqui a placa. E agora vamos aproveitar e vamos mostrar para vocês essa rua. Geralmente, eu tenho mostrado muito do outro lado do Parque Mamucaba, e não mostrando do lado do rio aqui. A entrada, aqui o batalhão, a polícia, aqui do bairro. Quando eu falo que o bairro é seguro, está aí, ó. É uma placa do Hotel do Bosque, e aí a gente vira. Ó, essa é a rua Francisco Bezerra. Acho que é isso mesmo, não tem nenhuma plaquinha para confirmar. Mas, está aí. Está mostrando aqui para vocês. Se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha. Avisa para os amigos, gente, sobre o canal Mônica Mix. Posta lá no Facebook, cada vídeo que eu posto aí, para as pessoas ficarem sabendo. Do bairro. Ó. Agências de carro, ó. E aqui, essa rua, aqui em cima é o Rio Santos. E vamos descendo. Olha que maneiro. É uma rua que você pega debaixo ali. Passa por debaixo da ponte. Já fiz uns vídeos mostrando o acesso aqui. Fácil para vocês, tá? Tem até um botequim. Olha. Hum. Hum. Toda essa rua aqui são da agência de carro, de compra, de venda, de troca, de financiamento. Botequim 19. Hum, hum. É, rapaziada, fica ali trabalhando. Eu vou até, quase ali no final. Pra vocês ficarem sabendo Essa daqui eu comprei a minha XJ Confio Tudo certinho Foi aqui que eu fiz a troca da Fazer 250 e peguei a XJ Comércio novo aí pra sair Olha os comércios novos aí Já vai sair Prontinho aí pra quem quer alugar Eu tenho certeza que vocês não conheciam essa rua aqui do lado Aqui debaixo do outro lado aqui Do lado do rio Entendeu É uma rua com agência de vendas de carro Mas também tem de Tem aqui uma peixaria aqui Tem uma peixaria maneira De gelo e tudo mais Tá bom? Tem a casa de golfinho esporte É isso aí, gente A parada é o seguinte Parque Mamucaba É um bairro Que você, na verdade Você, às vezes, não precisa nem sair Do bairro pra você resolver alguma coisa Ok? O parque Mamucaba, praticamente Ou Tem tudo Até aqui, ó Golfinho esporte Casa de Você gosta de pescar Você gosta de dar um mergulho Pesca náutica Tudo mais tem, ó Tá vendo? Você não precisa sair do bairro Você tá no bairro Você precisa de alguma coisa Tem tudo no bairro Certo? Principalmente aí Você que gosta de fazer um mergulho Gosta de pescar Tem tudo Ó Se inscreva no canal Deixa teu like Comenta Compartilha aí, ó Tudo pra vocês E segue nessa rua Que eu tô fazendo Que é das agências de carro Má pra frente você encontra aqui A loja antiga Bem antiga aqui no parque Mamucaba Né, meu amigo? Né, bastante tempo Já tem bastante tempo 23 anos Olha aí, 23 anos Já tem 23 anos aqui, tá bom? Vamos lá Loja linda Tá aí o retrato Do pessoal que gosta de pescar Que gosta de curtir essa aventura Valeu, meu amigo Obrigadão, tá? Ó Acima dessa escada aqui A gente sobe Aí eu vou mostrar pra vocês Vocês vão lembrar Vocês vão lembrar Ó Vocês vão lembrar Sobe essa escada aqui Vai dar onde? Oi Pronto Aí, ó A entrada do bairro Parque Mamucaba, ó Ó A entrada do bairro Parque Mamucaba Viu? Viu? Ó O dia tá lindo Aqui, ó Bora, gente Se inscreva no canal Deixa teu like Comenta Compartilha Bora Ó Ó Ó Esse carro aqui É esse carro Porque vai Calma Olha Ó 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 Olha só, que linda, gente. Fala sério, hein, ó. Mas aqui é uma rural, amigo, fala. Olha. Isso aí. Espera aí que agora a pouco eu pego, tá? E aqui nos fundos da loja, tem um espaço maravilhoso. Eu vou perguntar para o dono aí, vou deixar na descrição se aluga particular, como que é. Porque tem um espaço lindo. Até eu estou pensando em vir para cá nas minhas folgas. Olha que delícia, gente. Olha o passarinho. Se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha. E olha aqui, ó. Nossa, que maravilha. Que visu. Ah, fala sério, hein. Quem não gosta? Vem comigo. Vem com o Mônica Mix, conheceu o Parque Mamucabo, que tem de bom. Porque tem muita coisa boa. Aí, tem comércio, tem loja, tem tudo. Loja de venda de carro. E uma delas, sai aqui, ó. Olha, gente. Passa o dia sossegada aqui, tá? Então, meus amores, mais um vídeo aqui no Parque Mamucabo, em Angra do Reis, no canal Mônica Mix. Se inscreva no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique todos com Deus na fé. Boa sorte para você. E que Deus abençoe todos nós. Valeu. Um beijo. Tchau.